Fumei o boudin, deu o cofre O teto escureceu, viu o botão on-off Esse B.O. é meu, vou beber com a rofe Uma noite num museu, laricando estrogonofe Hoje o problema é seu, vou tacar molotov Quem me viu, correu, tropeçou no chão em porte O que ficou, morreu, tinha arma de arsoft Samuel L. Jackson, chef, tinha meu choque Eu quero fazer um sexo em BK pra Bangkok Tirar no sal dos raps, ou disco Michael Jackson Sou tos pop, hox Remendei meu flow com Durex, Durebox Rasta não é só dreadlocks Liga pra posicionar, ninguém se atreve Fazer orta no rap, é feia, nota meu CP Pilotou no fompe, contou o boom, bebe Como eu vou, de AQ, de PT, XT, postou no snap Comendo, beque, vi pra cagastar Todos esses moleque, eu escravo, go, go, pão, flow, sou show Beque, destravou, teque, me falou, é que esse é novo demais pra morrer Moleque abusado, então usa essa porra pra tu fazer rap Então pensei, rap, então é isso, leque, vou fazer um EP Vou comprar um apeco, me põe, pate, caviar o quê? Tem gente que dá o cu pra ter, salve tu, pa quê? Fiz a barba com gilete, na rima, botei mamadas, coca, rila do falete Largo, boca, fica forte, é o rompo do Coyote Jack, fuja do inferno, leve seu caderno, tome whisky, morno, compre um derro Ligue pro ponto, socorro, mate alguém de ferro Crianças, vou até o morro, morro como simples, cidadão moderno Hoje eu tô fedendo a ouro, tenho uns beat raros Pistolão de ouro, pisadão no pique, coro, tá? O chão de saio, bairro e do meu sangue, sangue do meu bairro Nela eu ente, saio, porra, quando eu caio, nela eu ente, saio, porra, quando eu caio Quando eu caio, a polícia vem aí, caralho Polícia vem aí O chão de ouro, patino, aves espaciais são caravelas Vias extraterrestres, brancos em 1500 Cachimbo da paz, virou o cachimbo da guerra Mataram meus soldados com um simples movimento O homem de pistola, ignólio, quebra-mola e cai pra dentro Hoje, liricamente, eu matei 1400 Vingamos a sociedade dos poetas-mortes Senhorita, dinadiça, bota, vive em nossos corpos Caiu, coceu, cobrumete, pó, rende, macola e calca Robert T. De Niro, fagulha doido, senão Que o homem vira lata, sonhando em modo Vida-luca com verde e prata Perdi meu primo na boca, fumando raca Viu os anjinha andar de tuque, assaltar de faca Mala na vila, tão maluca, na acumulata Moça, eu vou beijar sua boca e pular com a traca Mas miséria é coisa pouca, esses ouro é lata Breve nó, brota na ubra e faz frio com catra Diz que é três por dez, me rezo, tá cinco prata Cancelado, churrascão, tu viu, prinha Eu sigo na batida, tem grana e bebida Só falta você, só que você Tá de cutiá, chamã, cheio de marra Enfron, sepetiba, sua boca é de jabuticaba Rolé de carrinho ou aíba Fumando a de vinte da braba Vamos pra Mangaratiba, cê tem molábia Vamos pra Arábia, levada da breca da Líbia Down e o de dread, fratura na tíbia Você tá bancando a sábia Tome a quitíbia, fuma no sálvia Arrasta a mão, a gata com o shampoo da Líbia Sempre me salva Vão, mandou, toma Oh, hey, eu tudo, Ruby King, yeah Hoje minha coroa é minha rainha, mano Eu tô tentando o seu futuro dela Eu vou tirar meu reino da miséria, mano Me chame de futuro da favela Pela primeira vez eu sou a toxina É só me contrair que eu te curo Me chame de favela do futuro, mano Droga, só na zona sua que vendemos rima As pessoas ao redor parecem manequins Olhar os seres humanos já é depressivo Se exibir no propaganda, eu reage um jeans Quem sai da moda, por isso eu prefiro comprar livros A caneta é um envolante, não seja iniciante Pra evitar tragédia A gente vazia aos 13 anos de idade Eu descobri que o que era eterno também tinha despedida Aprendi tudo com os manos cheio de tique Cê me insia e além de tá no pique das track O Fifty me inspirou com Get Rich E uma tique demociona igual quando era moleque Meio maluco, leque, o rap me muda Mas não se iluda achando que tu é alguém pra mudar o rap Tem um segredo bem secreto na mente Uns agentes iluminati até flagrar essa track Mandaram uma carta pra mim botar medo Causou revelar-se o motivo do sabota morrer cedo Vou ficar quieto, quem não deve no tema E deixo vocês achando que o maior perigo é esse sirene Tipo chaca, muito calmo independente do que aconteça Querem minha cabeça só que ninguém me ataca Sabem que é tipo da murra em porta de faca Muita mente fraca, vejo muita mente presa Vejo muita presa que pensa que é predador E no final de tudo é engolido pela natureza Cadê a beleza em ser atriz ou a torre Em uma peça que o prazer tem ser real Sociedade porca e tá maldita Se tu for você ela te investe, te maltrata E te critica, te coloca no padrão Sufoca e te mata e depois anuncia a morte de um pacato cidadão Cada lega é o mais bonito São coisas que eu não explico Deixa eles lá, tirem nas fins que me escuta Calados são poetas Bando de filho da putz Brita deixa quieta, é quatro e pouca Ainda com a voz ruca Porque ontem gastei lá no show da VK Puxa preta, as mina tava louca Foi tanta foto que eu quase não cheguei A tempo de te buscar Muitos diamantes tipo glacial Pensamentos distantes Sigo na cena sendo perseguido Sigo na soma pra minha zona ter um futuro digno O mal, o bem, eu sou o mal benigno Vocês são o trozer do rap, eu não falo de signo O brilho mais forte do céu me chama de Antares Respiro prato antes de servir os seus jantares Servi vocês pros lobos, me agradeceram com olhares Eles sentiram gosto de medo em seus paladares Temos tudo o que precisamos Nós mesmos, o que estamos esperando Vemos tudo o que observamos Os meus A morte que embaralha Quero fazer todos os outros se amarem Falo tipo Rio Nilo Corações sujos como todos esses mares Falo tipo Rio Nilo Topo do topo do topo e o meu pai se orgulha Não me enxerga mas eu sei que o olho dele brilha Brilhantes nunca fizeram meu olho brilhar Por isso eu nunca coloquei o dedo no gatilho Eu podia ter botado o dedo no gatilho E com certeza brilhantes eu me rodear Mas aí o olho do meu pai não teria brilho E ele não teria nada pra se orgulhar Topo do topo do topo e o meu pai se orgulha Topo do topo do topo pela minha família